Fala galera, canal gigante, beleza galera, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, filma lá antes de começar o vídeo aqui. Que fruta que é aquela gigante, você sabe? Sei. O que? Kaki. Ah. Aquele é kaki. Kaya e Kwayai, aquele negócio. Kauai. Kauai é aplicativo. É. Aquela fruta verdinha lá, é kiwi, não é kauai. Galera, olha o que eu comprei aqui. Kri, tá falando do meu Instagram, gigante oficial do Y1T, Kri, tá mandando salve aí pro Roberto Fenômen, rapazinha. Ó, e eu queria tá divulgando. No vídeo do canal do Paz do Gigante, ó. Eu fui falar Ronaldo Fenômen, eu falei Roberto Fenômen. Isso. Ó, eu queria tá divulgando meu canal lá, Daniel Detetive. Daniel Detetive, Arthur lá, o Pabin, o Bob e o canal Paz do Gigante aí. É, o 167 Arpifes. O canal do Luke, Kri, tá falando aí, ó, Ibrahimovic 10 e Belinha.5. É isso que eu fizeram. Mano, qual é o meu TikTok? E da mão de gigante, você não falou não? Belinha escosta, costureira. Ó, gigante oficial do Y1T, e o meu TikTok, gigante oficial 10, tá ligado? E galera, olha o que eu comprei. Comprei o João Kevira, você, de uma vez. Twister. É que jeito, teu pé para na cabeça, e a cabeça para no teu pé, e teu cotovelo vai no joelho? Não sei. Dois jogadores só. Vai. Ué, mas fazia até lá de 5 na escola. Ó. Mas da tua escola não é esse, Daniel. É, aqui não tá na tua escola, não. Você fica de boa na turma, que o bagulho é louco. As regras que quem faz é nós. Olha a dificuldade do menino para abrir o negócio. É, é abrir, vamos abrir. Galera, minha mãe aqui vai girar para nós. Como que funciona isso, gente? Isso daqui. Ele girou aqui, ó. Deixa eu ver a extensão. Aí, tira o dedo, né? Mas, deixa eu ver a extensão aqui. Vou remover, não quero remover, não. Mão, direita. Não, a mão esquerda. Não, mas tá aqui, ó. Ah, é aqui? Não, é aqui na ponta. É aqui na ponta, ó. Sim. Não, eu sei, mas não pega desse carro. É esse aqui, aqui. Hum, não entendi. Mão esquerda, não é amarelo, entendeu? E é isso, agora vamos tirar isso aqui, ó. Isso aí é o bagulho, né, menino? A gente vai pisar. Não, isso aqui é onde você vai pôr na cabeça. Olha, tá dando muita tipo um capacete. Aqui, galera, ó. Nossa, que chegue de novo. Não tem ontem. Chegou? Porque é novo, né? Vixe, é grande, hein? Deixa eu ficar aqui, tá? Aí, o exemplo aqui era a mão esquerda na amarela, certo? Pum, mão esquerda. Gira aí, Daniel. Oi? Gira o negócio. Vão ver. Pé direito no vermelho. Aí, o Daniel ir a qualquer lugar. E aí, o que é que eu explico? Vai, explica, Daniel. Vai vir assim, ó. A gente tem que rodar. Olha o levo. Aí, aonde parar. Deixa eu colocar esse lado dele. Olha lá. Parou mais no azul, né? Mão direita no azul. Vai. Gira aí. Aí, vai vendo assim. Se parar nesse Tzinho, tá vendo que parece um Tzinho? Aí, eu tenho que vir aqui atrás e escolher algum castigo aqui aleatório. Se parar na nuvem, mão direita na nuvem, a mão direita tem que ficar pra cima. É. Ah, entendi. Se parar no pé direito na nuvem, o pé tem que ficar pra cima. O pé fica assim, ó. No chão. Eu tô assim, Luquinha. Viu? Eu tô com o pé esquerdo aqui. Pé aqui e aqui. Eu vou ter que ficar assim, ó. É, vai ter que ficar assim. Aham, entendi. Vai. Vem cair primeiro ou pôr o pé no chão primeiro ou a mão que não é. Ou tirar, é. Ou tirar o pé ou a mão do lugar perto. Ô, Daniel, eu tô achando que você vai perder, cara. Tirando aí. Tira pra lá. Eu tô achando que você vai perder, Daniel. E que? Quem vai começar? Eu não sei, cara. Eu começo, eu começo. Eu começo, eu começo. Daniel, eu concordo mesmo, eu vou dar. Daniel, eu concordo, eu concordo, eu vou dar, eu vou dar. Primeira vez que eu jogo isso aqui, ó. Ó, tá valendo já, hein. Quem vai começar? O gigante. Eu começo. Então vai lá, que eu vou falar pra você. Fica mais no verde. No verde, né? Mão esquerda no verde. Fiz um pra cantar, pá, pum. Tá valendo, hein. Eu não posso tirar a mão daqui pra nada, ó. Só posso fazer isso aqui, Luquinha, ó. Luquinha. Parou no meio, hein, Luquinha. Parece mais na nuvem, parece. Pegou mais parte da nuvem. Então, o pé direito pra cima na nuvem. Ah, mas eu fico assim, né? Se o povo vai no chão, perdeu. Agora fica assim, você vem? Pode. Só não pode lá no chão. Não pode lá no chão. Tem que sair pé direito ou papo e assim, tá? Não, tem que deixar o pé mais alto. Não, mas ele não tá no chão, Luquinha. Olha aqui, ó. Eu posso fazer só isso aqui, Luquinha. Uma arma amarela, né? É. Pé direito. Pé direito. Pé direito, amarelo. Ó, ó. E seu pedacinho, papo e ali, Luquinha? Não, não pode não. É pual. Ah, lógico que vale. É pual. É pual. Ó, é só você ficar com as mãos no chão e o pé pra cima. Não é fácil, enquanto você não tá com a mão em nada. É, o Eugeniel. Mão direita no amarelo. Ai. Opa. Dá um chão, hein? Pode. Não, mas ele já pode tocar. Mão direita no amarelo. Você não dá no seu? Mão direita no amarelo. Eu posso lá? Pode. Ele pode, pode. Olha o que tiver ali dentro do quarto. É, eu. A gente pode ir comigo. Não fica. Ele vai ficar assim, sentado, né? Tá. Oi. Gigante agora, hein? Azul. Acho que é azul. Pé esquerdo no azul. Nossa! Agora é o fim, Daniel. Vai. Nossa, Daniel. Você tá azarado, cara. Você tá azarado. Esse aqui, Lucas. Esse aqui, ó. Nem li. Ó. Você vai ter que pôr o pé esquerdo no vermelho e pular de um pé só. Nossa! O quê? Você vai pôr o pé no vermelho e pular de um pé esquerdo. Assim. E tem que pular de um pé só. Pular de um pé só. Aí eu vou tirar o pé? Não. Não. Não pode. Você tem que levantar um pé? Tem que levantar um pé. Não, tem que levantar o que não tá lá, Daniel. Eu acho que pode pular de um pé. Pode retirar. Não pode. É, acima. Aí, gola. Agora eu já saí. Não. Não, você fica desse jeito, hein? Não. Não, mas aqui já fala, ó. Onde que tá aqui, ó. Aqui é hard-core, Daniel. Tem novos movimentos. Tá logo hard-core. É. São como que fosse direito. Mateus. Pé direito no azul. Nossa! Tá. Mateus tá fácil. Não. Nada. Daniel. A hora que você tiver, você não pode apoiar o joelho. Daniel, pé esquerdo e no azul. Esquerda no azul? É. Quando você tiver com os pés na coça, você não pode ficar apoiando o joelho, viu? Você não pode ficar tipo assim, ó. Não sei. Tem que apoiar o joelho lá. Bom. Deus. Aqui, meu. Tá suando. Aqui, aqui. Filma aqui, aqui. E agora? Não sei. Tem que botar de novo? Ah, botar de novo? Parou. Parece que... É só... Falando bem certinho. Eu já volto com o P na nuvem? Mateus, mão direita no azul. Mão direita no azul, Felipe? Quase que ele tirou a esquerda, hein? O Daniel já tirou a direita, o Daniel só que falou que vale. Ele fez isso aqui, ó. Você fez isso aqui, ó. Então, não vale. O Daniel caiu assim também. Vixe, tá bem no meio. Tá bem dividido. Qual? Não é que é o quê? Não, nem vou falar. Depois vai ter que assistir o vídeo pra ver. Daniel, pé direito no verde. A gente não sabe nem o que ela falou pra direita. Nossa, aí, ó. O menino, como é que ficou? Parecia num sapo. Não, é o Miranha. Mateus, mão direita no ar. Ah, não é? Não, mão direita no ar. Você fez a bala? Daniel. Não, Ibra. Não, Ibra. Daniel. Oi. Tem aqui de novo. Eu acho que tá mais esquerda esse. Será que é o mesmo? É o mesmo. Não, então vai esse daqui. Daniel, mão esquerda no verde e tire para o ímpar com o jogador mais próximo. Imbro. Vai. Duas. Ah, tirou a mão. Perdeu. Perdeu. Ganhei. 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 Você tem que raciocinar mesmo, Daniela? Não, mas... Para só ele não fazer porque não tinha como. Tira o ímpar de outro jeito? É. Com os dedos do pé ou só mostra assim. É. Ou senão você faz assim, ó. Você taca a mão aqui, ó. Você faz assim, ó. Eu taca a mão sem a mão. Faz assim, ó. É, ou senão você correr assim, ó. E aí, você taca a mão, você faz assim. E aí, você faz isso aqui, ó. Vai ter a parte 2? Segunda rodada. Você quer a segunda rodada? Lógico. Olha a segunda rodada. Galera, esse foi o vídeo aí. Que no vídeo de manhã vai ter a segunda rodada em Detetive e não raciocina as coisas. E aí, você faz assim, ó.